Meu nome é Patrícia, eu sou da BUNI, é a primeira vez que a gente está participando do FIB e a gente veio aqui exatamente para buscar esse conhecimento, trocar experiências com as outras entidades, conhecer ou trazer o conteúdo que foi passado no evento para a BUNI. Esse evento tem muito propósito da nossa entidade, que é buscar um mundo melhor, interagir com as outras entidades, repassar isso para a sociedade. Um dos temas que está vindo no FIB são as redes sociais, que é uma coisa que a BUNI também está buscando aprimorar e trabalhar nisso. E assim, um recado meu para o pessoal que está assistindo aí na internet é que participem desse tipo de evento, que eles agregam muito, tanto para as entidades quanto para as pessoas. E deixo um convite, a minicarabana da BUNI vai acontecer agora, dia 4, 5 e 6 de outubro, Quem quiser participar é só se inscrever pelo site www.bun.org.br Para participar é preciso só o universitário querer ajudar e conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho no nosso site. Só uma coisinha, a minha é 4 de novembro. Não, show, fechou. Muito obrigada.